Ele vivia com mau cheiro, vivia todo desarmado, vivia na rua, porque é isso que Satanás faz com a vida das pessoas. Quando Satanás entra na vida das pessoas, ele tenta derrubar as pessoas de uma degradação ética, uma degradação moral terrível. Ele joga a pessoa na lama, a pessoa vive suja, a pessoa vive na rua, completamente dominada pelo seu poder maldito e maléfico. Porque ele quer destruir a sua moral, o seu caráter, ele quer destruir a sua vida, literalmente ele quer destruir a sua alma e te levar para o inferno. Então aquele homem ele vivia nessa situação, numa situação degradação. O texto fala que ele morava nos sepulcros e ele tinha uma legião de demônios, não era só um demônio, era uma legião. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer que muitas pessoas têm vivido em situação degradante. Pessoas que outrora foram evangélicas, agora não conseguem mais voltar para a casa do Senhor. Porque a Bíblia diz que quando você rompe a sua aliança com Jesus, o inimigo que outrora atormentava a sua vida, ele vai rodar pelos lugares e vai retornar para a sua casa. E encontrando a sua casa vazia, ele traz consigo mais sete espíritos imunas. Por isso que tantos evangélicos não encontram pessoas que já foram evangélicas e agora estão afastados, não encontram forças para voltar para a casa do Senhor. Porque o inimigo, ele se manifesta na vida dela. Toda vez que aquela pessoa, ela tenta voltar para a casa do Senhor, o inimigo com toda força, ele sussurra no ouvido coisas tão pequenas. Ah, você vai ter que mudar as suas vestes. Ah, você vai ter que mudar as suas amizades. Ah, você vai ter que mudar os seus costumes de vida. Mas você vai ter que mudar, querido, porque você vai ser cidadão do céu. Você vai morar na glória com o ouvido. É por esse motivo, isso ele esquece de te falar. E isso que eu estou falando aqui é a grande verdade que Satanás morre de medo de você saber. Que você tem direito a morar no céu. Você só precisa aceitar Jesus como o salvador da sua vida. Eu quero que você entenda como o Senhor é poderoso. Tem pessoas que não acreditam no poder de Jesus. Mas até os demônios testificaram de Jesus. Jesus, então, agora ele vem de encontro com aquele homem e o demônio se prostra diante dele e fala O que temos nós contigo, Jesus, ó Filho do Deus Altíssimo. O demônio adora Jesus, diz a Bíblia. Só que Jesus rejeita a adoração do diabo. Jesus sequer quer ter um diálogo com ele. Jesus, a única coisa que pergunta é qual é o seu nome. Que era para que eu e você soubesse que dentro daquele homem não tinha só um demônio. Tinha vários demônios. Porque o diabo, quando ele investe para destruir a vida de uma pessoa, ele investe com força total. Ele faz de tudo para você não voltar para os caminhos do Senhor. Para você se afastar dos caminhos do Senhor. Para você viver na rua, nessa mazela de vida tomada pelo pecado. Mas quando Jesus chega, pode ter o pecado que tiver. Pode ter o demônio que tiver. A Bíblia vai nos dizer que onde abunda o pecado, quando Jesus chega, a graça de Deus, ela superabunda. Aleluia! Ele é maior do que o inimigo. Deus poderoso! Então agora Deus vai com uma palavra libertar aquele homem. Ele vai falar, saia dele. E o texto bíblico vai dizer que aquele cara que outrora foi dominado por demônios. Agora ele está liberto. Porque quando Jesus chega na minha vida, chega na sua vida. Quando Jesus chega num lugar, tem libertação, tem salvação. Aqui nessa rodovia era dos colonos, durante todos os dias da semana. Ela é um local ermo, um local do mundo. Onde demônios transitam por aqui. Eu tenho certeza que no mundo espiritual tem muitos demônios que vêm nos pregar a palavra do Senhor. Aleluia! Que dia, quando a igreja de Deus se reúne. E Jesus fala aqui, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome. É verdade, Jesus! A palavra de Deus chegar. Porque onde a graça de Deus abunda, um demônio nenhum fica. Então agora Jesus vai liberar uma palavra. Porque se ele liberar uma palavra sobre a sua vida, sobre a minha vida ter libertação. E ele vai dizer, saia dele. Os demônios saem daquele homem. Eles entram numa manada de porcos. Dois mil porcos. Precipitam-se no mar e morrem. É como se Jesus estivesse falando pra mim e pra vocês. Olha, querido. E um só de vocês é mais importante pra mim do que dois mil porcos. Dois mil animais. Porque eu me preocupo com pessoas. Meu compromisso é com pessoas. Jesus então foi lá por uma pessoa. Ele liberta ele do demônio. E agora o texto vai dizer que o homem que outrora vivia em sepultura. Vivia sujo, no mar, na rua. Que todo mundo se desviava dele. O homem que vivia sentado como um andarilho. Ele não é mais desse jeito. Ele foi liberto pelo poder de Jesus Cristo. Ele então, as pessoas que chegavam, viam ele. E aquele que outrora fora moribu. Arrumado, sentado, comportado, ao lado de Jesus. E aquele homem, ele pede pra andar com Jesus. E Jesus fala, não, por agora não, meu filho. Volta pra tua casa. E conta lá primeiro o que Deus fez por você. É como se Jesus estivesse falando, você entendeu que Jesus é o único e suficiente salvador da sua alma. Então começa pela tua casa, evangelizando. Deve essa graça praqueles que moram com você. Eu quero liberar uma palavra da parte de Jesus pra quem me escuta nessa manhã. Eu quero dizer pra você que Jesus Cristo de Nazarela pode mudar a sua situação de vida com apenas uma palavra. É por esse motivo que Jesus não desiste de você. Talvez você está afastado, mas está escutando a minha voz. Talvez você está passando por um problema. Talvez o demônio investiu por tanta força pra destruir a sua vida. Que você viva atormentado, não tem paz na sua casa. O seu lar é briga. O seu casamento está acabando. Talvez você procura uma felicidade e não encontra. Você passeia. Você viaja. Você faz qualquer coisa que você faça. Deus de poder superando. O seu casamento não é preenchido. Eu quero te dizer que esse vazio no seu peito, ele só é preenchido com Jesus Cristo que nada é. Esse vazio no seu peito, ele é do mesmo tamanho de Jesus. Ele preenche esse vazio. Só em Jesus tem felicidade. Felicidade, querido, não é um sentimento. Felicidade é o estado de vida de quem tem Jesus. Tem pessoas que tem tantas coisas, tantos bens materiais que andam triste, tirando a sua vida. Tem pessoas que não tem nada materialmente falando. Mas tem Jesus de Nazaré. Vai daqui do outro lado da ponte, andando, cantando, sorrindo, assupinhando, louvando ao Senhor. Aleluia. Porque tem a verdadeira felicidade. E nessa manhã eu quero te oferecer a verdadeira felicidade. Eu quero fazer um convite a você que me escuta. Em nome de Jesus, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vim aqui entregar a sua vida para Jesus. Se tiver alguma força do mal, alguma luta que você esteja passando, vem aqui na frente, vamos orar por você. Não tem demônio que resista ao poder de Jesus. Não tem aprecipado, não tem potestade. Não tem força do mal que resista ao poder de Jesus Cristo de Nazaré. Talvez você está passando uma situação difícil e você não encontra saída. Tchau.